Boa tarde a todos e a todas. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2021, regime de urgência, votação e discussão única. Projeto de lei 4584-21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que autoriza o poder executivo a criação do cartão prontidão para os familiares de pessoas aparecidas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda. De defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável. Segurança pública, assuntos de polícia, favorável com emenda. Da Comissão de Constituição e Justiça e de orçamento, fiscalização financeira e controle, é favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Dani Monteiro, Coronel Salema. Dependendo de pareceres das comissões CCJ, de defesa dos direitos humanos e cidadania, segurança pública e assuntos de polícia, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputadas e deputados. O parecer é favorável às emendas 6, 7, 8 e 9. Favorável com subemenda emenda 3. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 5. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Pela defesa dos direitos humanos, deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Pode ser um velo aí. Obrigado, deputado. Eu já disse que agora na Assembleia só café orgânico. Exatamente. Só pode ter café orgânico. Presidente, acompanhe a CCJ. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Segurança Pública, ações de polícia, deputado Carlos Augusto. Deputado Marta Rocha. Presidente, Jair Bittencourt, boa tarde. Boa tarde. Acompanhe o parecer da CCJ. Obrigado, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Pareceres emitidos em votação substitutiva. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5051 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, que declara o patrimônio histórico e cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a roda de capoeira, espaço Manduca da Praia, no bairro da Penha. Prendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela juridicidade com emendas, aproveitando para acolher algumas emendas que foram apresentadas em plenário. juridicidade com emendas. Exato, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Presidente, favorável. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam a Penha Neves, como estão. Aprovado. Vai a redação final. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Assim emendada. Projeto de Lei 3705A, de 21, de autoria dos deputados. Mônica Francisco e Valdeque Carneiro, que altera a Lei 5.641, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual do Movimento Cultural Charme, Lei Corelo, e da Outras Providências. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Está acima, menos. Só uma olhada. Para discutir, a nossa querida autora do projeto, Mônica Francisco, por favor, deputado. Assuma a tribuna para discutir o projeto. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas e deputadas. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero fazer referência à presença no plenário do nosso companheiro Antônio Consciência. Veio aqui representando um dos grandes patrimônios da cultura negra no Estado do Rio de Janeiro. Quissá não dizer do Brasil, DJ Corelo, embora na minha adolescência, e hoje ainda eu me reivindico, funkeira, a gente... Só para implicar também um pouquinho, não é? Quem aqui não ama o baile charme, não é? Eu não estou vendo aqui o Valde Serraza, que falou que hoje ia me desafiar aqui. Não vê aí, deputado. Ele ficou com medo, é óbvio, é óbvio. Mas, presidente, saudar a sua presidência interina, não deixando de reverenciar o nosso presidente governador interino, André Siciliano. A lei Corelo, ela nasce de uma discussão coletiva importante com alguns movimentos, com charmeiros e charmeiras e com companheiros que são historicamente defensores da cultura negra aqui no Estado do Rio de Janeiro. A importância do charme não só como movimento cultural, como movimento de expressão artística, mas, sobretudo, como um processo que garante geração de trabalho e renda, uma série de postos de trabalho. Quem não conhece o tão famoso baile charme do viaduto de Madureira e outras expressões ao longo dos subúrbios, das quebradas e periferias desse nosso Brasil, mas, principalmente, do Rio de Janeiro. E quem nunca ouviu falar de Corelo, o nosso grande signo, vivo, ainda que bom, hoje ele não pôde estar conosco, ele não anda bem de saúde, mas, com certeza, vai estar lá no Mackenzie, que é o marco zero do baile charme aqui no Rio de Janeiro, para o grande baile charme, para a celebração da aprovação desse projeto. Como eu disse, o projeto é fruto de diálogo com o movimento, com os setores da cultura negra, do charme, aqui no Rio de Janeiro. E a inclusão desse dia é para chamar a atenção do quanto a potência da cultura negra no subúrbio, nos cantos mais vulneráveis da cidade, garantem a possibilidade de subsistência. A origem do charme remonta ainda da década de 80, promovido especialmente pela juventude negra, oriunda do subúrbio carioca, e que foi difundido através das rádios, dos bailes de salão e das equipes de som especializadas no charme. Foram dezenas de bailes charmes no Estado. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente já teve a oportunidade de participar de alguns deles. Catumbi, Natijuca, na zona norte da cidade, Madureira, Oswaldo Cruz, na zona oeste, Niterói, Caxias, São Gonçalo, Volta Redonda. Ou seja, é um movimento. Quem nunca brincou? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e outro elegante. Por isso hoje eu vim mais elegante ainda para homenagear o charme. E em 2020 nós celebramos... Opa, a deputada Adriana Baltazar até levantou. Estamos tão igual. Em 2020 nós celebramos quatro décadas desse movimento cultural e a gente não podia deixar passar esse instrumento de valorização a partir do parlamento fluminense. Por isso nós propusemos o dia 8 de março, que remonta a uma festa que aconteceu no Esporte Clube Mackenzie, onde o DJ Corello cunhou o devagarinho que passou a identificar o movimento. Então a gente resgata com esse projeto, esse movimento que é cultura, é potência negra nesse novembro negro, mas, sobretudo, é a possibilidade de geração e de trabalho e renda para muita gente. Salve DJ Corello, salve a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, salve o povo preto do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Parabéns pelo projeto. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 5.005 de 21, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para a frente de preservação cultural, Grêmio Recreativo e Escola de Samba Portela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução 583 de 21, de autoria do deputado Elton Cristo, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao advogado Paulo César Salomão Filho. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução nº 655 de 21, de autoria do deputado Vando Família. Concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Fábio Oliveira Lima, atualmente lotado na 76ª DP Pia Betá Magé. Aparecer da comissão de normas internas é favorável. Deputado, relator, Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução 734 de 21, de autoria do deputado Eurico Júnior, que concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma a Sr. João Luiz Coutinho de Faria, empresário produtor de cachaça da Cachaça Magnífica de Faria, uma das mais tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Os senhores, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Presidente, a abstenção do Novo, tá? Registrada a abstenção do Partido Novo. Projeto de resolução 746 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao general Hélder de Freitas Braga, comandante da Brigada de Infantaria paraquedista. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Presidente, declaração de voto? Declaração de voto, deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o presidente desta casa, o deputado André Siciliano, por estar oferecendo essa homenagem justa e merecida à medalha Tiradentes ao general Hélder, que é o meu comandante na Brigada de Infantaria paraquedista. Conheço ele há anos. Então, assim, merecedor, faz jus dessa medalha. E eu queria também aproveitar a oportunidade, o presidente, que está em exercício como governador, mas eu queria aproveitar a oportunidade e solicitar a coautoria, parabenizando pela essa iniciativa, e dizer que eu sou favorável, meu voto é sim, mas eu queria também solicitar a coautoria da medalha Tiradentes. Deputada Alana, a gente sabe que não tem como consultar o nosso presidente governador, mas eu tomo a liberdade de, falando por ele, tenho certeza absoluta que ele tem o maior prazer em te dar a coautoria do projeto. Ainda mais se você, Vossa Excelência, tendo sido comandada pelo recebidor do homenagem. Presidente, obrigado pelas suas palavras, mas, assim, é algo bem simbólico mesmo, primeiro porque eu também sou uma paraquedista, sou da caserna, sou da casa, e realmente o general Hélder tem uma história comigo. Ontem a minha filha esteve aqui no plenário, e a minha filha foi gerada numa unidade onde ele era o comandante, então a gente tem um laço realmente, por isso eu parabenizo o deputado André Ciliano. Não tenho dúvida disso. E está registrada também a abstenção do Partido Novo. Presidente, eu queria solicitar a abstenção em dois projetos, 655-2021 e 757-2021. Definido o pedido de Vossa Excelência, deputado Eleonardo. A bancada toda. Perfeitamente, a bancada do pessoal. Mas não, deputado Valdegui. Eu queria só registrar meu voto como abstenção no projeto de resolução 655-2021, por favor. Definido o pedido de Vossa Excelência. Projeto de resolução... Presidente, também abstenção 655-2021. Deferido a solicitação do deputado Mink. Projeto de resolução 757-2021, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro. Não, desculpa, desculpa. Projeto de resolução 753-2021, de autoria do deputado Brazão, que concede título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro ao ilustríssimo doutor Luciano Oliveira Aragão, fundador do grupo de paz Mundo Azul. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Márcio Pacheco. Eu só queria registrar que eu conheço o doutor Luciano Aragão. Ele realmente é um pai dedicado, é um homem que tem se dedicado muito para a questão da luta, da conscientização do direito da criança, do jovem, do adulto com autismo. É um protagonista, junto com outros pais, do grupo de pais Mundo Azul. Eu tenho a oportunidade de ver sua luta. ele é um advogado, mas o seu testemunho de vida realmente merece essa homenagem. Portanto, queria parabenizar o deputado Brazão por essa linda e importante homenagem ao doutor Luciano. Feita a declaração, deputado. Projeto de resolução 75721, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que concede o diploma José Alencar para Marcelo Mérida Aguiar. Aparecer da comissão de normas internas e proposições internas favorável. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º, artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei 488321, de autoria do deputado Subtenente Bernardo, que estabelece procedimento para remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores, na forma que menciona, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça de Transporte de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, queria pedir a vossa silência que remeteja a CCJ, porque há um PL em tramitação, que é o 112 de 2019, deputado Brazão, que trata do mesmo tema e seria, pela anexação, se vossa silência remeteja a CCJ, podendo trabalhar o projeto. Deferido o pedido de vossa silência, o projeto em voga fica remetido a CCJ. O projeto de lei 3622 da deputada Marta Rocha, a pedido da autora, foi retirado de pauta. Nada havendo mais a tratar, está encerrada a sessão. Havendo número legal e sob a proteção de news, iniciamos nossos trabalhos, está aberta a sessão ordinária. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Alô, pela ordem, presidente. Quem solicitou pela ordem? Quem solicitou pela ordem? É o Malafaia. Pois não, deputado Malafaia. Pois não, deputado. Eu queria... Alô? Pois não. Pode falar. Eu quero qual a autoria na medalha do projeto 746, por favor. Perfeitamente. É de quem é o autor, é do presidente? É do presidente André Siciliano. Está bem, concedido a vossa silência. Obrigado. 746, muito obrigado. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 92ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Presidente, uma questão de ordem. Queria registrar aqui no plenário a presença da vereadora Kátia Miki, de Barra do Piraí. Está ali, está fazendo um excelente trabalho. Kátia Miki, do Cidadania. Está fazendo um excelente trabalho lá em Barra do Piraí. Seja muito bem-vinda, vereadora Casa Legislativa, a extensão da Casa de Vossa Excelência. Sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda no nosso plenário. Antes de passar a ordem do dia... São deputados, só um minutinho, deputado Val. Vou fazer um registro das abstenções do novo. Para que não tenha indivíduo, procede de resolução. O 583-734-746-753-757 e 765. Todos esses com abstenção do novo. Com a palavra o deputado Val. Sr. Presidente, eu fiz um desafio aqui à Mônica e eu tive um atraso no trânsito, só que eu cheguei um pouco atrasado e a Mônica se ausentou. Então, o desafio do Charme e o Funk está mantido. Avisa a Mônica. Valeu? Está bom, deputado. Eu, inclusive, fiz coro com a deputada Mônica e a Vossa Excelência tinha corrido o desafio. O senhor me perdoa, a Vossa Excelência está apresentando. A gente marca, né, deputado, esse embate para a próxima terça-feira, às 15h30. Eu vim até a caráter para desafiar a Mônica. A Vossa Excelência está devidamente vestido para a representação do Funk no baile. Anuncio. Primeira sessão extraordinária de dia 11 de novembro de 2021, regime de ausência e discussão única. Projeto de lei 508721, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que internaliza o convênio 19419, concede a isenção de postos de escalação, circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e CMS nas operações de comercialização de mercadoria no âmbito da Feira da Providência, dependendo de parecer das comissões de condição e justiça e defesa dos direitos humanos e cidadania, de economia e indústria e comércio, de tributação, controle e arregadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Eu sou autor, presidente, eu quero designar o deputado Valdeque Carneiro, que é membro da CCJ, para emitir o parecer. Deputado Valdeque Carneiro, por gentileza. O precedente da CCJ é pela constitucionalidade. Obrigado, deputado. Pela defesa dos direitos humanos, deputado Dani Monteiro. Deputado Valdeque Carneiro. Parecer favorável, presidente. Hein? Hein? Ah, porque não está aparecendo, deputado Dani. Desculpa, deputado. Desculpa. Parecer favorável. Só a sua imagem não está no vídeo, eu não vivei. Perdão. Perdão. Permitir parecer pela direita humana, deputado Dani Monteiro. Monteiro. Parecer favorável. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Pela economia, indústria e comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Eu quero discutir, senhor presidente, rapidamente. Estão colhendo o parecer. Colhendo para depois o parecer. Depois, senhor presidente. Deputado Valdeque. No mérito favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Eleomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos. Para discutir. Para discutir. Deputado Márcio Pacheco, depois deputado Carlos Mink. Senhor presidente, a discussão é a seguinte. Eu só quero explicar o teor do projeto. Ele é muito específico sobre as questões a respeito da circulação de mercadorias e prestação de serviços dos produtos que são expostos na Feira da Providência. Que é uma feira anual que acontece em nosso estado. Talvez, salvo engano, uma maior, se não for, a maior feira da América Latina. Ela é uma feira organizada pelo Banco da Providência. muito conhecida, que deu início historicamente um trabalho que o seu reflexo da Feira da Providência é um trabalho social executado, também muito conhecido e histórico pelo Banco da Providência. E, por decreto, estava sendo realizada por decreto a isenção especificamente sobre esses produtos expostos dos expositores que vêm de todos os lugares, inclusive de fora do Brasil, para fazerem as exposições daquilo que é vendido na Feira da Providência. Somente na feira. É específico, mas para que eles possam... Oi? Naquele período específico, sobre os produtos que vêm de fora e que são expostos na Feira da Providência, do qual o lucro da Feira da Providência é revertido para os projetos sociais do Banco da Providência, isso estava sendo realizado por decreto. Por uma iniciativa óbvia, isso, deputado Valdeck, isso não pode ser realizado por decreto. Então, foi enviado, por iniciativa nossa, um projeto de lei para que a Casa autorize essa internalização no convênio 94, para que especificamente na Feira da Providência, esses produtos possam ter esse benefício para serem revertidos para um projeto social. Eu pedi à deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, se puderem retirar as emendas, para que a gente pudesse, pelo menos, votar em primeiro e discutirmos as emendas, sem nenhum problema. Mas é para benefício da feira, especificamente, que eu entendo ser muito importante para o trabalho social que o Banco da Providência executa. É só isso que eu queria discutir e pedir, se a gente pudesse votar esse projeto. Parabéns, deputado Márcio Pacheco, para discutir, deputado, espere só um minutinho, que está escrito deputado Carlos Mink. Depois, deputado Carlos Mink. O Carlos Mink vai me dar prioridade, certeza. Depois, deputado Carlos Mink, deputada Lucinha. Claro, prioridade para a deputada Lucinha. Concedido, deferido, pedido de vossa excelência, deputado Lucinha. Vossa excelência é muito querida nesse plenário, então, vossa excelência tem prioridade. Você viu que é uma forma sutil que eu falei com o meu amigo. Senhora, vossa excelência realmente merece. Mas, olha só, o Mink me deu a prioridade. Nós já convivemos no parlamento já alguns mandatos, a gente já se conhece. Está sempre um tentando apoiar a iniciativa do colega. A indagação que eu faço, deputado Márcio Pacheco, é que muito me preocupa que a todo momento aqui nessa casa, deputado Márcio Pacheco, chega a solicitação de redução de ICMS dos produtos, sendo que na ponta nunca tem redução do valor no produto. Reduz no ICMS, quando reduz, quando chega lá na hora de você comprar o produto, seja protetor solar, seja o feijão, não reduz em nada para quem vai comprar, para o consumidor não altera nada, só para quem produz ou para quem está vendendo. Então, deputado Márcio Pacheco, por mais que vossa excelência fale da Feira da Providência, eu conheço bem a Feira da Providência, não de agora, de muitos anos, eu acho que a Feira da Providência cumpre um papel importante a partir do momento que ela abre a possibilidade dos expositores virem para o Brasil apresentarem seus produtos, tem como a finalidade principal a questão da Igreja Católica, que está ali patrocinando, que está ali apoiando, porque é um evento, é uma feira, que chega a ser uma feira quase que internacional realizada aqui na nossa cidade com muito orgulho. Então, deputado Márcio Pacheco, como no seu projeto, o senhor fez aqui a sua explanação, dizendo que apenas durante uma semana, que geralmente a Feira da Providência é uma semana, correto? Apenas uma semana. Então, que o senhor deixasse claro no seu projeto, se tem mais claro possível ainda, que todos os produtos que forem apresentados na Feira da Providência não poderão ser vendidos, está certo? Fora da Feira da Providência. Porque tem produtos, deputado Jair Pittencourt, que vendem fora da Feira da Providência, que aí nós não teremos controle, já que a mercadoria entrou pela Feira da Providência. Então, essa é que é a questão. É uma questão de fundo importante. Nem todos os produtos são vendidos na Feira. Sempre fica aquela ponta lá, aquela ponta lá que não foi vendida. Então, eu quero saber de que forma esses produtos vão, não vão poder ser comercializados. De que forma vai estar claro isso no projeto? Porque semana passada, a deputada Dani Monteiro, com todo respeito, a preocupação nossa com as meninas das escolas, as mocinhas que não têm condição de comprar um absorvente, as mulheres das periferias, as brancas, as negras, as pobres, não importa, que nunca conseguiam comprar um absorvente porque não têm recurso. Apresentou um projeto interessante, mas eu falei para ela, vamos ter que acompanhar, fiscalizar. Será que vai chegar na ponta o valor do absorvente, do AB, o que seja, menor do que está hoje? Ou simplesmente nós vamos fazer a redução do ICMS e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com um protetor solar na época que os Paulo estão defendendo aqui nessa casa. Então, deputado Márcio Pacheco, eu não sou radicalmente contra o seu projeto, eu só vejo a preocupação seguinte, todo o material vai ser comercializado lá? Sim ou não? Está claro no projeto? O que não for, vai ser feito de que forma? Para que fique claro. Deputada, a senhora Goberta, vou passar, vou deixar o deputado responder, para a senhora poder adiantar. Respondendo aqui a nossa querida deputada Lucinha, o artigo 2º diz assim, fica concedida isenção do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação e ICMS nas operações de comercialização de mercadoria no âmbito da Feira da Providência, nos pavilhões do Rio Centro, Zona Oeste, município do Rio de Janeiro. É específico na feira e dentro do pavilhão. Está explícito na lei, deputado. É só para, é nesse sentido, é exclusivo para a Feira da Providência durante aquele período. Eu queria agradecer, dizer ao nome, deputado, que eu vou ajudar a fiscalizar contra algumas mercadoras que vêm da Turquia, que vêm da Índia, que depois são comercializadas nos shoppings, porque é perto do Natal. Você vê que aquela mesma mercadoria que tinha na Feira da Providência está sendo comercializada dentro dos shoppings, naquela parte de produtos da Turquia, da Índia, não sei mais de onde. Está tudo lá vendendo. Está tudo lá vendendo o mesmo produto. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente democrático Jair Bitampur. Olha, esse debate da deputada Lucinha e do deputado autor do projeto Eco Espiritual Márcio Pacheco foi muito interessante. E realmente o Márcio Pacheco tem razão em estimular a atividade assistencial, mas a deputada Lucinha também tem razão de exigir uma fiscalização, que é essa isenção, que no fundo é uma renúncia fiscal. O Estado deixa de arrecadar, o Estado ainda está quebrado. Tem que pagar o professor, o policial, tem que pagar a enfermeira, ou tem que pagar a assistência social. Então, é importante a preocupação da Lucinha. Explica o deputado Márcio Pacheco, que é exclusivamente lá no pavilhão. E qualquer coisa que for fora, cabe a fiscalização. Cabe o cumpra-se da lei, para evitar que isso seja uma porta. Agora, dito isso, eu queria me manifestar favorável à iniciativa para estimular os recursos para a assistência social. Eu conheço bem a Feira da Providência, deputado Márcio Pacheco. Eu estudava no colégio de aplicação, talvez V. Exª não fosse nem nascido ainda, e a Feira da Providência, durante alguns anos, foi ao lado da Igreja de Vidro, que era em frente do colégio onde eu estudava, onde, aliás, a ditadura entrava para prender professores, era naqueles anos de chumbo. Então, a gente via o espírito de fraternidade que tinha na Feira da Providência. Eu só tive um único entrevê-lo com a Feira da Providência, se não me engano, quando foi no Rio Centro, que por uma desinformação, houve uma proibição de produtos vindos de Goiás, por causa daquele acidente do Sérgio 137. Mas a gente levou os produtos de Goiás para a PUC, o professor Anselmo Páscoa fez a verificação que eles não tinham radioatividade e eles puderam ser comercializados. Eu quero dizer, para concluir, Márcio Pacheco, você sempre teve esse espírito solidário e democrático e você nunca fez um projeto para qualquer tipo de negociar o seu favorecimento. Você quer estimular a ação social, uma ação fraterna. Eu quero dizer o seguinte, que outros se mirem nesse exemplo, porque o governo federal, por exemplo, quer taxar os livros, quer taxar a cultura e quer isentar as armas, os agrotóxicos. Então, eu acho muito mal esse projeto que foi sugestão do ministro da Economia, o chamado Imposto Ipiranga Guedes, o Imposto Ipiranga queria taxar os livros, dizendo que livro era coisa para classe média, alta, e quer isentar armas e agrotóxicos. Então, eu, que critico essas posições obscurantistas e obsoletas do governo federal, venho aqui apoiar e me solidarizar com uma proposta, claro, com os ajustes e com a fiscalização proposta pela deputada Lucinha, mas o espírito da matéria é muito positivo. Sim, a solidariedade e a ação social, e não a isenções para produtos que nada têm a ver, como, por exemplo, agrotóxicos e armamento. Eram essas as palavras, presidente. Senhor presidente, gostaria de solicitar um pela ordem, por favor. Obrigado, deputado Carlos Mink, parabéns pela intervenção. Pela ordem, deputada Renata Souza. Senhor presidente, acabo de vir numa reunião muito importante com o presidente dessa casa, André Siciliano, governador em exercício, e gostaria aqui, senhor presidente, não só de agradecer ao deputado André Siciliano por receber as mães de santo da Irmandade da Boa Morte, e aqui estão a mãe de santo, dona Zelita, muito obrigada pela presença, Jussara, Tânia, Rosana, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no parlamento estadual. Essa semana, senhor presidente, aprovamos uma comenda, uma homenagem à Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. E aqui é a gente conseguir construir a possibilidade, inclusive, da campanha nacional contra a pobreza menstrual, que elas lançaram essa semana aqui, deputada Marta Rocha, na Defensoria Pública. E foi essencial, porque essa é uma campanha que ultrapassa os limites, não só da dignidade humana, mas de entender hoje essas mulheres de axé, que compõem um processo muito importante de reconhecimento das nossas mulheres que hoje estão na pobreza, que estão hoje na... Inclusive, senhor presidente, estão hoje no sistema prisional. Então, temos aqui também a presença do Ronaldo, da Santa Cabrini, que trouxe também o debate para a gente levar para dentro dos presídios, deputada Marta Rocha, a possibilidade de fábricas que possam produzir absorventes íntimos para as próprias apenadas conseguirem ali ter a sua dignidade no processo em que pagam ali a sua pena. Enfim, trazer aqui a importância das mulheres de axé do Brasil, a importância de ter mães elita organizando esse processo, inclusive com todas as mães de santo aqui do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. A minha bênção a vocês. A Mônica é Paco Beira. A Mônica é Paco Beira. Anuncio. Projeto de resolução 765-21, de autoria do deputado Márcio Galberto, concede medalha Tiradentes e respectivo diploma à Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, pendente de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir parecer do deputado Márcio Canella, deputado Anderson Alexandre, deputado Rosenberg Reis, deputado Rodrigo Amorim, deputado Chico Machado, deputado Eurico Júnior, não havendo nenhum membro, designo a deputada Mônica Francisco, para emitir parecer. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam. Como estão, aprovado a promulgação. Há sobre a mesa requerimento de inclusão da ordem do dia, projeto de lei 31-666, de 17, de autoria, deputado André Siciliano. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam. Como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão da ordem do dia, da indicação legislativa 480, de acordo com o artigo 47, regimento interno da lei, de autoria, deputado Adriana Baltazar. Os senhores que aprovam, permaneçam. Como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar... Passem seus expedientes finales. Antes de encerrar a sessão, pela ordem do deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, presidente Jair Bittencourt. Serei muito breve. Apenas queria registrar no plenário da Assembleia que na data de amanhã, 12 de novembro, terá início e transcorrerá por três dias o 16º Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo, Crise Orgânica do Capital, Hegemonia e o Papel da Violência na História. E na ocasião desse 16º Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo, será celebrado o aniversário de 30 anos do jornal Inverta. São 30 anos ininterruptos de circulação, fazendo bom debate teórico contra o capitalismo, contra o capitalismo de vertente neoliberal. Portanto, saúdo aqui a 16ª edição do Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo e o aniversário de 30 anos do jornal Inverta. Muito obrigado. Parabéns, deputado Valdé Carneiro. Deputada Lucinha. Obrigado, deputado. Que maravilha o senhor está presidindo hoje. Que bom, não é? O homem que vem do interior, sentado nessa mesa, fica... É muito bom para todos nós. Daqui eu vou dar entrada agora, mais uma vez. Não é, Marquinho? Marquinho? Marquinho está com Covid, eu acho. Marquinho, estou dando entrada pela terceira vez, pedindo inclusão de pauta. Será que eu tenho algum problema com a mesa, diretora? Não, não tem problema nenhum, deputado. Vamos providenciar o pedido de vossa excelência. Não, não havendo mais nada a tratar. Semana passada, deputado Jair, eu já tinha dado entrada nesses três projetos. Vamos botar agora, deputado. Por gentileza, obrigado. Deputado André Siliano acabou de ligar, pedindo para atender vossa excelência. É, talvez ele vá lá na filha da providência, que também gosta de tomar um... Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4197, deputada Lucinha. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4580, deputada Lucinha. E requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 1427, deputada Lucinha. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a presidente de reunião e passamos ao expediente final. Sem não antes agradecer aos colegas, a presença dos colegas aqui em plenário, a participação efetiva de todos e dizer também de uma saudação especial. Ontem quem presidiu foi a deputada Tiaju, Marquinhos. Deputada Tiaju, eu não pude estar presente, mas saudar o nosso governador em exercício, nosso presidente André Siciliano, e dizer que é sempre uma honra poder presidir as sessões na ausência do nosso presidente. E quero também agradecer a atenção do governo do Estado em várias demandas que temos feitas pela região noroeste fluminense, sobretudo nas questões do DR. Agradecer ao secretário da cidade, deputado Uruan, e os demais presidentes do DR, demais secretários, que têm ajudado nas demandas. E fazer também o registro da abstenção do novo no projeto 765. Não, é só para salientar mais uma vez, presidente, que basta o seu olhando no plenário, tirando os nobres deputados, as deputadas são maioria. Eu quero fazer esse registro, quero fazer esse registro, é verdade, parabenizar a bancada feminina, está aqui a deputada... Inclusive online, né, presidente? A deputada Tia Ju Olaire, a deputada Renata Souza, a deputada Alana Passos, a deputada Adriana, a deputada Mônica Francisco, a deputada Lucinha, a deputada Rosane Félix, a deputada Marta Rocha, a deputada Franciane Mota. Então nós temos aqui, presentes no plenário, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito deputadas presentes. Então fica feito o registro, é sempre uma honra... E online, presente. E online, já foi a primeira que eu falei, Tia Ju. Mas presencialmente, eu registro... A gente tem até vereadora, presidente. O destaque, saldo mais vezes, a nossa vereadora presente. É sempre um prazer e um sinal de muita competência o trabalho de todas as deputadas da Assembleia Legislativa. Em homenagem à maioria maciça de deputadas, eu convido a deputada Marta Rocha para presidir o expediente final. Muito obrigado. Obrigado. Marta Rocha aprovação de deputada Marta Rocha. Marta Rocha aprovação de deputada Marta Rocha. Encerrado, encerrada a ordem do dia. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Augusto Paulo. Deputada Mônica, quer fazer uma pela ordem, é isso? Isso, presidenta. Deputada Mônica. Muito bom vê-la sentada nessa mesa. Deixa eu vir para cá. Vamos chamá-la. Incluiu, deputada. Incluiu. Deputada Mônica. Obrigada, presidenta. Obrigada por terem ligado o som. Só para fazer menção, nós aprovamos hoje o projeto de lei que institui o dia 8 de março como dia estadual do charme, intitulado Lei Corello. E eu queria fazer menção à chegada dos coletivos de baile e charmes aqui, os charmeiros. Queria pedir que ficasse de pé. Chegaram, a gente já aprovou, mas eles conseguiram chegar a tempo. Então, eu queria pedir aplausos para essa galera que faz circular nesse período de pandemia, gera trabalho e renda e faz acontecer no subúrbio carioca, que V. Exª sabe muito bem o quanto é necessário nesse período. Obrigada, presidenta. Eu quero fazer uma saudação especial aos charmeiros. Eu que sou cria da Penha, frequentadora assídua ali de Madureira, e conheço bem essa trajetória de cultura, que resgata não só a cultura, mas também a dignidade desse povo. Um abraço grande. Parabéns, deputada Mônica. Meus respeitos, meu carinho por todos vocês. O próximo orador inscrito é o presidente da Comissão de Cultura, deputada Eleomar Coelho. Deputada Eleomar Coelho. Nobre deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos do expediente final da sessão do dia de hoje. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, hoje, assisti a uma audiência pública que tratava exatamente do fundo soberano. Uma exposição feita pelo subsecretário Bruno Sobral. Uma exposição boa, bem feita, clara, inteligente. Mas eu, nobre deputado Valdé Carneiro, e nobre deputada Marta Rocha, eu fico perplexo porque eu não vejo aquilo que está sendo falado ter uma correspondência na prática do exercício das políticas públicas conduzidas pelo governo atual. Há um descompasso. as audiências públicas que eu tenho assistido, tanto em relação à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Planejamento, hoje, por exemplo, fundo soberano, fundo de investimentos. Mas eu vejo, por exemplo, a ação do governo que tem nas suas mãos os recursos advindos da venda da SEDAI. E que, com esses recursos nas suas mãos, sai distribuindo as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro e a gente está vendo que o objetivo é fazer uma troca na medida que chega com o recurso para a prefeitura, automaticamente há a possibilidade de ter um aliado para a sua reeleição. Isso daí é totalmente descolado, descolado daquilo que a gente tem assistido nas audiências públicas para fazer audiências públicas essas, cujo objetivo é expor exatamente a política pública a ser conduzida, por exemplo, pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria e por aí vai. Quer dizer, eu tenho falado, como outros deputados aqui nesta casa e deputadas, exatamente da importância de existir um planejamento, um planejamento estratégico para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Sem esse planejamento nas mãos, é difícil você conduzir políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro apenas com anúncios de que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas sem apresentar exatamente aquilo que deveria fundamentar cada anúncio que está sendo feito. A gente viu, pelo menos, saiu pela mídia, e o próprio governador falando, a quantidade de habitações populares que vai realizar, a quantidade de estradas vicinais que vão ser executadas. Olha, é tanta que se a gente colocar no papel até aquele dinheiro que ele está dizendo que tem nas mãos com disponibilidade para isto, a gente vai ver que realmente o dinheiro não vai dar nem para a metade daquilo que está sendo anunciado. Então, o que acontece? As pessoas ficam até achando que aquilo dali é verdade quando está sendo realmente feito e apresentado uma verdadeira farsa, uma verdadeira farsa. Lamento profundamente que isto esteja acontecendo, inclusive o fundo soberano, por exemplo, que hoje foi exatamente exposto com muita propriedade, realmente talvez sem questionamentos sobre aquilo que foi exposto, mas ao mesmo tempo, fundo, é mais um fundo, tem outros fundos que inclusive parecem um contrassenso, ontem mesmo eu falei aqui, quer dizer, fundos que a gente tem recebido mensagens do Executivo com a finalidade inclusive de extinção dos fundos existentes, fundos esses que são importantes inclusive para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. então há aí um desencontro diria eu, digo eu, diria não, digo eu, há um desencontro entre políticas anunciadas e as políticas colocadas em práticas de fato, de forma concreta, real, porque de repente apresenta o Estado do Rio de Janeiro como se fosse um Estado onde sua população vive maravilhosamente bem, parece que o Estado de bem-estar social existe no Estado do Rio de Janeiro e a gente sabe que isso não é verdade de forma alguma, lamentavelmente, não é verdade, então será até quando quer dizer essa farsa realmente vai ser colocada para a população do Estado do Rio de Janeiro até quando até quando a população do Estado do Rio de Janeiro vai, por exemplo, acreditar que aquilo que está sendo colocado se é verdade ou não e aqui sempre há pronunciamento apontando que não é bem assim que a coisa existe, não é bem assim, lamentamos profundamente que assim as coisas estejam acontecendo no Estado do Rio de Janeiro e com certeza a gente está sabendo que não vai dar certo, por exemplo, todo, todo esse movimento no entorno e que daquilo foi discutido, depatido, ouvido, os segmentos vários da sociedade, por exemplo, para no final ser aprovado a autorização para o governo do Estado assinar o texto, o termo de adesão ao regime de recuperação fiscal. E aí o que acontece? Implemento durante um determinado tempo, alguns anos, não se paga aquilo que o Estado do Rio de Janeiro deve. A dívida pública do Estado do Rio de Janeiro ela é suspensa, mas ela é adiada e lá no final, quando ela começar a ser cobrada, então ela vai ser cobrada exatamente por um valor absurdamente alto em relação ao valor dela atualmente. quer dizer, empurra-se um problema lá para frente e aí você passa a dizer que está tirando exatamente o Estado do Rio de Janeiro da situação crítica econômica que vive atualmente. Isso daí vamos pagar para ver. Eu, pelo menos, daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que eu tenho visto e analisado, realmente não vejo nenhuma coerência entre aquilo que é dito e aquilo que de fato realmente é colocado em prática. De maneira que eu lamento profundamente e esta casa vai ter que se debruçar em cima disso, principalmente no ano que vem vai ter que se debruçar em cima disso daí porque o ano que vem inclusive é um período, vai ter eleições, ou seja, nós vamos passar por todo o processo eleitoral até para eleger o futuro governador do estado do Rio de Janeiro que irá administrar exatamente esta crise e como esta crise será administrada se não houver apresentação de propostas que sejam de forma clara e transparente colocada para a população e discutido com essa população. Então, era isto as considerações que eu gostaria de fazer, nobre deputada, que preside os trabalhos deste presidente final, deputada Marta Rocha. Agradecendo ao deputado Helio Maio Coelho, o próximo gradador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. deputada Marta Rocha, presidindo neste momento o expediente final, senhoras deputadas e deputados que ainda permanecem no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerja, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas trabalhadores e trabalhadoras do Parlamento Estadual. Não foi em vão mobilidade, desigualdade e segurança nos trens metropolitanos do Rio de Janeiro. Este é um livro de autoria de Rafaela Albergaria, João Pedro Martins e Vitor Mihressen, editado pela Casa Fluminense e pela Fundação Heinrich Ball. Este livro dá conta, entre outras informações relevantes, que entre 2008 e 2018 foram registradas 368 mortes por atropelamento ferroviário nos trens urbanos do Rio de Janeiro. No intervalo de tempo de 10 anos, 368 mortes por atropelamento ferroviário, o que significa aproximadamente 36 mortes por ano, o que significa aproximadamente 3 mortes por mês no intervalo de 10 anos no Rio de Janeiro atropelamento ferroviário. Este é um dado e a própria Rafaela Albergaria perdeu uma prima próxima, portanto, uma pessoa próxima nesse cenário de acidentes fatais nas linhas férreas fluminenses. Este é um dado, entre os dados preocupantes, que levam a Comissão da Região Metropolitana em parceria com a Comissão de Transportes a realizar amanhã, às 10 horas da manhã, uma audiência pública sobre o desafio da mobilidade na região metropolitana e focando especificamente o transporte ferroviário. Além das questões relacionadas aos acidentes fatais nas linhas férreas fluminenses, como eu disse, nas vias ferroviárias, nós temos ainda, por exemplo, uma discussão importante a ser feita, que é o indexador dos contratos celebrados entre o Estado e as concessionárias, que ainda é o IGPM, deputada Marta Rocha, indexado ao dólar, o que faz com que a revisão de tarifas vire algo monstruoso a cada período de revisão tarifária. Por que a gente não pode rediscutir esse aspecto? Por que a gente não pode trabalhar com o IPCA, como de resto trabalhamos com o IPCA, como indexador de quase todos os outros aspectos das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro? É muito importante ressaltar um esforço que será aprofundado amanhã, que a Casa Fluminense e que o Observatório dos Trens têm feito sobre esse tema. Nós temos cinco ramais ferroviários no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. são 104 estações distribuídas por dois ramais que atendem a cidade do Rio de Janeiro, o ramal de Santa Cruz e o ramal de Deodoro e outros três ramais que atravessam a Baixada Fluminense, os ramais de Saracuruna, de Belfor Roxo e o ramal de Japeri. Portanto, tem questões relacionadas ao contrato, à revisão tarifária, à necessidade de se imaginar receitas extra-tarifárias que possam alimentar o transporte ferroviário no Rio de Janeiro, ou seja, que ele não viva apenas da receita tarifária, porque quando ele vive apenas da receita tarifária, a corda arrebenta do lado é do usuário, de quem paga a tarifa. É muito importante tratar das questões de segurança, de acessibilidade, a termos de ajustamento de conduta já celebrados com o Ministério Público sobre acessibilidade, mas que ainda aguardam para serem integralmente cumpridos. Há questões graves relacionadas, deputada Marta Rocha, esse é um tema sobre o qual a V. Exª já apresentou proposta a esta Casa, que é a questão relacionada ao roubo de cabos, de fiações, enfim, que atravessam e alimentam as linhas férreas aqui no Rio de Janeiro, as estações ferroviárias. Portanto, amanhã faremos uma audiência pública muito importante. O sistema de transporte público no Rio de Janeiro vive à beira de um colapso. O governador recentemente anunciou uma peça de ficção, anunciou que com os recursos da outorga da CEDAI, da concessão da CEDAI, ele investiria R$ 1,7 bilhão para fazer o metrô na Baixada Fluminense. Eu me pergunto se há um projeto. Isso é passarinho voando no céu, Marta. Não tem nada de concreto, não tem um projeto, não tem um estudo técnico. Eu me pergunto se há um estudo feito pela Secretaria de Transporte do Estado para trabalhar a perspectiva da requalificação dos três a mais da Baixada, que podem ser nivelados ao metrô em matéria de segurança, em matéria de conforto, em matéria de acessibilidade. Por isso, a audiência de amanhã é uma audiência que eu considero muito importante. Já temos feito audiências sobre o transporte aquaviário, nós temos a nossa frente parlamentar de defesa do transporte aquaviário, recentemente fizemos uma pauta muito importante em torno desse modal de transporte. Aguardamos ainda as questões relacionadas à licitação, o deputado da Matarronja, desde que nós viramos deputados aqui em 2015, nós ouvimos falar da licitação das linhas rodoviárias intermunicipais, nunca aconteceu, vai acabar a nossa segunda legislatura consecutiva, são oito anos e o Rio de Janeiro não resolveu, não apresentou proposta, não há projeto, não há sinal de vida, não há nenhum resquício, nenhuma suspeita de que possa estar preparando uma licitação das linhas rodoviárias intermunicipais. Enfim, a bilhetagem eletrônica não foi resolvida ainda. Então, na verdade, é um colapso do sistema de transporte público do Rio de Janeiro e a gente precisa enfrentar ponto a ponto, ponto a ponto, as questões dos diferentes modais. Por isso que amanhã nós faremos audiência pública sobre o transporte ferroviário, entre outros aspectos, a questão da qualificação e da modernização do sistema de trens, as estratégias para redução do furto de cabos e material permanente, a questão de GPM, como eu já mencionei, modelo de remuneração da supervia para que saia do jugo, saia da pressão e da prisão das receitas tarifárias, para que se possa imaginar um cenário de outros tipos de receitas que alimentem esse modal de transporte, enfim, entre outros aspectos importantes da discussão sobre o transporte ferroviário no Rio de Janeiro. Lembro que há uma perda sensível de passageiros desse modal, algo em torno de 50%, deputado Marta Rocha, nos últimos dois anos, nos últimos três anos, de redução de acesso de demanda por esse transporte. Quanto mais qualificado, quanto mais eficiente, quanto mais confortável, quanto mais seguro for o transporte, mais ele atrairá a população, mais ele atrairá os usuários, mais a questão das contas, do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos estará equacionada. Por isso, aproveito para anunciar algumas questões de maneira muito introdutória que deverão ser aprofundadas amanhã na audiência pública que faremos a partir das 10 horas, promovida, repito, em conjunto pela Comissão de Transporte e pela Comissão Especial da Região Metropolitana. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Valdar Carneiro, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Daniel Liberon. Deputado Daniel Liberon, não havendo mais inscritos no expediente final, encerramos o expediente final e agradecemos a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja. Boa tarde. Boa tarde.